Realmente, quando a gente entrou no quarto, parecia que eu já ia ver ele no bercinho ali, né? Não, porque tipo assim, já tem tudo pronto, só falta o bebê, né? Só falta você chegar, Vento. Tá lindo, cara. Mas, de verdade, foi muito mais do que eu esperava. Eu imaginava que ia ficar lindo por tudo que a gente escolheu, por todos os itens que a gente escolheu, mas a hora que junta tudo, assim, a hora que coloca tudo junto, fica... Realmente parece que o bebê já nasceu. Não, é um espaço, assim, parece um sonho, na verdade, porque assim... É muito mágico, né? Quarto de bebê, assim. Então, você entra aqui e é diferente do resto da casa, né? Parece um sonho. Mais aqui dentro, né? É. É muito diferente estar aqui dentro, assim. Olha a cabuninha! Que legal! Nossa, ficou muito lindo! E é tudo pensadinho, né? Você vê as luzinhas, os ursinhos, cada detalhe. Ai, que lindo! Eu já tenho uma roupinha e um peritinho. Bom, filho, esse quarto a gente fez com muito amor pra você. A gente tá te esperando. A gente planejou você com muito amor. A gente sempre sonhou você e a gente espera que você esteja muito feliz, que você... Que você já tenha curtido muito esse quarto, que você já tenha curtido cada brinquedo com a gente aqui dentro. É o melhor pra você. É isso, a gente sonha muito pra sua chegada já faz muito tempo. Você é um bebê muito esperado. E a gente te ama muito. Muito! A gente já te ama muito! É!